As aulas de reforço escolar para crianças e muita diversão estão garantidas com a reforma de um ambiente de acolhimento para a população de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. O local ganhou pintura nova, computadores, equipamentos de cozinha e até um pula-pula para as crianças e adolescentes. Ó, lembrando que o carinho dos monitores não pode faltar, hein? As salas de aula ganharam mesas, cadeiras e armários novos. Nessa outra, os computadores estão prontos para atividades de capacitação. Na cozinha, novos equipamentos preparam a merenda dos alunos. Na parte externa, o pula-pula chegou para animar o recreio. De acordo com Elane, a reforma do espaço foi possível com o apoio de parceiros da ONG, junto Fazendo Bem. Esse mês é meu mês e, assim, para mim é o melhor presente, né? Que eu só fico feliz realizando. Isso para mim é um sonho. São quatro anos de luta, né? E aqui o prefeito, o Marcelo, ele abraçou a nossa causa e nós conseguimos transformar esse espaço. Está totalmente equipado, vai ter aula de computação, o reforço escolar. É o meu sonho para o Teoflotone, que eu ainda não desisti, nós continuamos atendendo lá. Porém, com a estrutura que anteriormente, né? Vocês vieram aqui o ano passado, uma estrutura precária. E hoje nós temos isso aqui para proporcionar para eles. Os dois filhos da Ednova são atendidos pela ONG em Ouro Verde de Minas. Há dois anos, ela acompanha o comportamento e rendimento deles. As atitudes melhoraram com o trabalho dos monitores. Através do maior, vim o menor, quis também. E como é o primeiro ano de aula dele, é o prézinho. Então, incentivou muito, né? Na coordenação motora, sou pintar. Hoje ele sabe tudo. Já sabe alfabeto completo, nome completo. Incentivou muito. A solenidade de inauguração dos equipamentos da ONG teve presença do Corpo de Bombeiros, com direito a andar na viatura. A banda da Polícia Militar colocou todo mundo para cantar e dançar debaixo de chuva. Os monitores pintaram os alunos. O corredor virou salão de beleza. Para tanto gasto de energia, um café reforçado. Após dois anos de trabalho, Elane se diz realizada por conseguir um espaço confortável. Para mim é motivo de extrema satisfação pessoal, né? Porque nossa vida só faz sentido se a gente conseguir transformar outras vidas. A associação atende 50 alunos com idades de 4 a 16 anos. Além do reforço escolar e o trabalho social, agora com a melhoria da infraestrutura, chegada de computadores, poderá também oferecer cursos de capacitação profissional. Por enquanto nós teremos os cursos de computação. Nós estamos fechando parceria com a UFMG para trazer curso de robótica, inclusive. O município nos abraçou. Todas as secretarias nós somos extremamente gratos. Porque tudo isso só é possível por causa do coletivo. Porque os comerciantes nos abraçaram, porque todas as secretarias, a prefeitura, a Câmara. Então foi um conjunto. Prefeito de Ouro Verde de Minas, Marcelo, agradeceu o trabalho da instituição que cuida de crianças e adolescentes na cidade em parceria com a prefeitura. Parabenizar, né, Elane, pelo excelente trabalho que ela tem feito aqui no nosso município. E está tirando os meninos da rua, né, está trazendo agora mesmo, você viu aí, cheio de computadores, né, livros, e está sendo um estímulo. Um estímulo para as crianças, né, que todos que estão aqui estão melhorando lá no desempenho da escola. Então ela só tem que agradecer a Deus e agradecer a Elane por estar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso aqui em Ouro Verde de Minas.